Gente, eu fiz uma coisa, eu tava brincando de traduzir músicas em inglês pro português Só que me veio uma ideia e eu pensei, e se o Juliano fosse em inglês? Eu não traduzi, ficou o mesmo sentido da música Algumas coisas eu traduzi, outras eu mudei e ficou tipo assim, escutem Oh Juliana, do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't feelin' me Oh Juliana, do you want from me? You can think that I'm in love, but baby, you ain't feelin' me So body hard, have some drinks, shake that ass to the moon When the night is over, it'll be just you and me Body hard, have some drinks, shake that ass to the moon